Hoje eu vou descobrir quantas vezes eu preciso pedir dinheiro pra minha mãe pra ela me falar não Na primeira vez eu vou pedir 50 reais E não é que ela me deu mesmo Dessa vez eu vou pedir de novo 50 cor Só que ela me deu logo mais 100 reais Logo depois minha mãe foi no pet shop comprar coisa pro meu cachorro E dessa vez eu vou pedir 500 reais Me dá atenção Fala Eu preciso de 500 reais O que você quer com 500 reais? Vou comprar uma blusa da Gucci, mamãe Tá bom, beijinho de aniversário, tá? Não, você vai me dar um carro de aniversário E ela me deu logo o cartão black ilimitado dela Agora a gente foi no supermercado e eu vou pedir uma coisa inércita Qual será que é a coisa mais cara de um supermercado? Já sei Um vinho de 3 mil reais Então partiu e pediu pra minha mãe Chamei ela, ela foi lá olhar o peso E pelo visto ela não gostou muito do que eu tinha pedido Mas como eu falei que a gente ia fazer uma degustação junto com a minha namorada Com muita insistência eu consegui convencer ela a levar Mamãe, eu juro que é outra vez que eu vou pedir Não vai me pedir mais nada não, pelo amor de Deus E minha mãe chegou no limite com 4 pedidos Mas pelo menos eu fiquei com 150 reais Um cartão black E um vinho pra degustação com a minha namorada